Oi meu povo cheiroso, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, eu sou a Pathy, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês, gente, a saga aí, né, dos perfumes contratipos, tô trazendo só comparações dos perfumes contratipos com os seus inspirados, né, que eu tenho aqui na coleção e mostrar pra vocês se realmente, na minha opinião, gente, se é realmente parecido com o seu inspirado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações pra você ficar por dentro de tudo que eu trago aqui no canal e vem comigo. Então, pessoal, vamos falar, tô colocando muitos vídeos aí, tô super animada fazendo essas comparações de perfumes contratipos com os seus inspirados e hoje eu vou falar desse lindo aqui, Chancho Vip Rosé e o seu inspirado da Primacial, especial, gente, que eu adquiri, né, no vídeo anterior, eu falei pra vocês que eu adquiri numa promoção do Dia dos Pais, acabei pagando duas fragrâncias, né, de 30ml e acabei ganhando um por conta dessa promoção. Esse daqui que diz que é o contratipo do Chancho Vip Rosé, esse é o Lady Tom, Lady Tom Rosé, é um nome bem, assim, esquisito, gente, que, pra falar a verdade, não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas esse daqui é de 30ml também e ele, né, tá aí como um contratipo do Vip Rosé. Como eu tenho o Vip Rosé, pra vocês verem, gente, como que eu amo esse perfume, ele já tá no finalzinho, pedindo outro perfume, mas enquanto, né, não consigo comprar um perfume original, vou usando esse daqui que me atende super bem, mas eu vou contar as notas do Chancho Vip Rosé e falar pra vocês se vale a pena você investir nesse perfume aqui da Primacial. Então, é, vamos começar a falar, né, das notas do Chancho Vip Rosé e depois eu falo pra vocês se vale a pena ou não, se são parecidos. Então, gente, esse perfume aqui, o Chancho Vip Rosé é um perfume que eu adquiri já faz um bom tempo, né, na minha coleção e eu, quando eu adquiri a primeira vez, eu acabei vendendo pra minha irmã, porque na época, gente, ó, vocês vêm como que muda, né, as percepções, os gostos olfativos nesse tempo aí, né, que você vai adquirir nas fragrâncias, porque quando eu comecei a colecionar perfume, eu gostava de perfumes bem doces, que, no entanto, eu me apaixonei, continua sendo, mas é, abriu as portas pra mim conhecer outras fragrâncias e acabei amando as outras também, né, mas só que o primeiro que eu me apaixonei perdidamente, gente, que eu amava só perfumes doces, foi o Lavie Belle, né, e aí usei muito o Lavie Belle, rendeu muitos elogios, eu sempre usava quando eu saía, né, então, é, eu amava usar, não que eu não goste hoje, gente, mas eu acho que saturou um pouco o meu olfato, né, porque, no entanto, eu tenho vários Lavies aí, é, eu tenho vários flankers, né, e só de vez em quando, quando eu quero sentir o cheirinho, eu vou lá, dou uma borrifada de cada um deles, só pra sentir o cheirinho e pra não deixar parado também, né, mas só que eu não tenho coragem de desapegar, então, o Lavie Belle era o perfume da vida pra mim, e eu tinha um tia Antio Vip Rosé, e acabei vendendo pra minha irmã, que, no entanto, virou o amor da minha irmã, minha irmã ama demais essa fragrância, e eu, gente, nunca dei bola pra esse perfume, eu achava ele gostoso, mas eu nunca dava bola pra ele. E com o passar do tempo, a gente vai ficando mais velha, a gente vai querendo coisas mais sutis, não gosto de perfumes que chegam chegando, né, porque tudo tem o seu momento, mas aí, aí eu peguei num desapego esse daqui, o segundo frasco, que o primeiro, né, eu tinha vendido pra minha irmã, e adquiri esse daqui, e no começo do ano, gente, não minto, no final do ano passado, né, de 2022, usei essa fragrância. Eu gosto muito de, é, embalada sertaneja, né, gosto muito, apesar que eu gosto de todos os ritmos, né, gosto muito de música, é, dos anos 70, os anos 80, amo demais, porque a minha família inteira ouvia, e eu também peguei gosto também, né, essas músicas de flashback, vou muito embalada flashback também, viu, gente? Aí, gente, quando eu usei esse perfume, é, foi, assim, paixão, parece que eu nunca tinha borrifado esse perfume na pele. Me apaixonei por essa fragrância, que, no entanto, gente, ele tava acima do meio, né? E aí, gente, comecei a usar, comecei a usar, comecei a me apaixonar por essa fragrância, que, no entanto, agora também virou meu amor. Lógico, o primeiro, né, que conquistou meu coração foi o La Vie Ebelle, mas esse daqui, gente, também tá ali, ó, tá ali, pau a pau, sabe, os dois, eu não sei qual que eu amo mais. Então, gente, eu tô falando demais aqui, me perdoem, mas é só pra contar pra vocês como que muda, né, as percepções e os gostos olfativos, vai mudando conforme o tempo, eu tô gostando muito de perfumes florais, coisa que eu não gostava antes, então vai mudando, é, você vai adquirindo outras fragrâncias, vai conhecendo fragrâncias novas e acaba se apaixonando por outras, né? Então, gente, vamos falar do Tchon Tchon Vip Rosé, esse daqui é um frasco de 80ml, né, ele tá no finalzinho, por isso que eu resolvi investir nos contratipos, tá? Acabei investindo no contratipo aí do Vip Tote e também da Primacial. Então, gente, esse perfume aqui é um floral frutado, almiscarado, remete ostentação, glamour, elegância, é um perfume baladeiro, sim, as pessoas que sentem essa fragrância em você vai se sentir confortável do seu lado, por mais que ele seja um perfume que chame a atenção, é um perfume maravilhoso, gente. Esse daqui é o perfume que eu mais gosto da marca Carolina Herrera, tá? Esse aqui é o que ganhou meu coração. Eu tive o Good Girl, é, eu tive o Tchon Tchon Vip, né, e não foi tanto amor, mas esse daqui, gente, é perfeito, é maravilhoso. Vou falar as notas dele pra vocês e vou, né, dar o veredito final aí, se ele se parece com o perfume da Primacial. Então, esse perfume aqui, ele foi lançado em 2014. As notas de topo é Champagne Rosé, Pimenta Rosa, as notas de coração, Flor de Pêssego e Rosa e as notas de fundo, Almiscar Branco e Notas Amadeiradas. Então, esse perfume aqui, ele não tem tantas notas, não, né? Ele é um perfume, assim, que contém poucas notas, mas só, gente, que a performance dele é perfeita. Quando você borrifa, ó, o borrifador é maravilhoso, ó, pra vocês verem. Ó, um borrifador maravilhoso. Gente, o cheiro, que perfeição. E quando você fecha a tampinha, ó, tem um imã, ó. É muito perfeito esse perfume, gente. É um perfume, assim, que eu tenho certeza que eu não vou parar de amar, porque é um perfume maravilhoso. A saída dele é uma saída limpa, uma saída com um ardidinho ali, né, da Pimenta Rosa, junto com o Champagne. Parece, você tem a percepção mesmo, que você está, assim, borrifando um Champagne, né, aquele Champagne Rosé. Então, é, você sente até, assim, meio borbulhante, né, quando você borrifa. Perfume maravilhoso, gente, ele é maravilhoso. É um perfume limpo. Ele também, né, logo no meio aí da evolução, você sente também o Almiscar, que deixa um perfume limpo, mas tem ali o ardidinho da Pimenta Rosa, junto, né. Uma coisa que eu descobri ao longo do tempo, que eu sou apaixonada pela nota de pêssego, gente. Eu gosto demais, eu acredito que é por isso que eu me apaixonei por essa fragrância, que a nota de pêssego também fica bem evidente na fragrância, desde aí do meio ao fim da evolução, tá. Então, você sente o Champagne, que fica sempre evidente, né, sempre fica ali na evolução, junto com a pimenta. É um ardido que incomode, é um ardido bem gostoso, né, um ardidinho bem ali no fundo, né, só pra dar aquela diferenciada na fragrância. E a nota de pêssego, que eu sinto muito. Então, essa junção dessas notas, que são as únicas notas que eu sinto, junto com o Almiscar, que deixa um perfume limpo. Ele é um perfume, gente, que não é bobo, é um perfume baladeiro, é um perfume elegante. Ele serve pra várias ocasiões, pra você trabalhar, ou pra você sair numa balada, ou então pra você ir num evento, né, muito chique, que você vai se dar bem, você vai representar, se você usar essa fragrância em algum desses lugares, tá. Então, é um perfume super coringa, que vale super a pena. Ele fixa na minha pele, gente, eu não sei se é porque agora ele tá quase no final, né, porque quando eu peguei ele, era um desapego, mas ele fixa na minha pele de sete horas e a projeção dele, gente, vai de duas horas a duas horas e meia, tá. Se a pessoa chega em você, te abraçando, né, conversando bem pertinho de você, vai sentir essa fragrância, sim. Ele não é um perfume expansivo, né, que, tipo, as pessoas bem longe vão sentir, não vai sentir. A pessoa que tiver, tipo, a um palmo de você, vai sentir essa fragrância maravilhosa, que vale super a pena. Um perfume super coringa, você usa em vários lugares aí, que você vai fazer sucesso e é uma fragrância, gente, perfeita, perfeita. Limpo, elegante, também baladeiro, né, e vai fazer muito bonito. Uma fragrância muito gostosa. E agora eu vou falar pra vocês sobre o seu, né, contratipo da Primacial, que é um nome bem esquisito que eu tinha falado no começo do vídeo, né, que é o Lady Tom Rosé. Dá pra saber porque tem um rosé aqui, né? E ele, ó, de 30ml, ó, o borrifador. E confesso pra vocês, gente, que a saída desse perfume aqui não é parecido com a saída do Chantiu Vip Rosé, tá? Conforme a evolução, né, você vai sentindo ali as nuances do perfume que é o seu inspirado, tá? Qualquer que você borrifa, você sente o floral muito intenso nessa fragrância. Mas aí, passando, gente, mais ou menos aí um minuto, você já começa a lembrar do Chantiu Vip Rosé, tá? Eles não são totalmente parecidos, mas na secagem do perfume, os dois se parecem muito. Vou dar uma porcentagem, né, na minha percepção, gente. O que eu mostro aqui é o que eu sinto é a minha experiência, tá? Não sei se em você que está aí do outro lado vai ser diferente, tá bom? Então, gente, como eu tinha dito, a saída dele é bem mais floral. Não sinto a saída de champanhe, da pimenta rosa, né? Essa saída, mas só que quando ele vai chegando ali, vai secando, pelo menos, assim, um minuto, já vai te remetendo ao cheiro do Chantiu Vip Rosé. A porcentagem deles de similaridade é mais ou menos aí, gente, 70%, tá? Então, eu acho que vale, ainda vale a pena, por mais que é 70% aí de similaridade. Você lembra, sim, você remete, sim, ao cheiro do Chantiu Vip Rosé, mas a saída dele é um pouco diferente, tá? Essa fragrância aqui da Primacial, né, que é o contratipo, fixa na minha pele mais ou menos de 5 a 6 horas e a projeção, gente, é uma hora, no máximo, uma hora e meia, tá? Então, é um perfume que gruda na roupa, é um perfume que vale a pena, assim, conhecer. Se você tem medo, assim, né, de investir o seu dinheiro, possa ser que você encontre decantes desse perfume pra você não comprar, né? Se não for do seu agrado. Então, eu acho que vale super a pena. se você não quer gastar tanto no Chantiu Vip Rosé, aposta nesse daqui da Primacial que eu acho que ainda está valendo a pena. A minha compra na Primacial foi maravilhosa, estou muito contente com as fragrâncias que eu adquiri e como eu sempre estou dizendo aqui pra vocês, esse canal não tem jabá, gente. Esse canal aqui é pra alertar as pessoas que têm curiosidade nas fragrâncias, tá? Então, esse perfume aqui vale super a pena. Custa e benefício, ele se comporta super bem, né? É um perfume que fixa também, mas não são totalmente parecidos. 70% de similaridade, mas ainda, na minha opinião, acho que vale super a pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha, se inscreve. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Fique com Deus. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau! Tchau!